Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético. Dessa vez, para um vídeo mais rápido, estamos aqui filmando com a câmera frontal do Galaxy J6, que também já apareceu em vários outros testes aqui no canal. O que acontece? Eu estava dando uma olhada aí na internet e muitos fizeram o teste da câmera traseira, quanto da traseira, quanto da frontal, só que ninguém fez o teste da câmera frontal com baixa luz, que é esse que estamos fazendo aqui. Olha só, já é 9 horas da noite, estamos em um ambiente com uma luz bem fraca ali e vamos ver como ele se sai. Esse vídeo aqui não vai ter nenhum corte, eu vou estar comentando aqui com vocês o que eu achei e depois eu vou atalpando ele direto para o YouTube, não vai estar passando por nenhum editor, né? Porque daí vocês sabem que isso perde um pouco de qualidade. Estou segurando ele aqui com a mão mesmo, né? A câmera frontal possui 8 megapixels, ela até que possui um ângulo bem aberto, como se fosse uma grande angular para você estar conseguindo pegar bastante pessoas ou objetos na sua cena. Muitos comparam ela com a câmera do Galaxy J5 Pro, que sim, é um pouco superior, né? O Galaxy J6, mesmo sendo seu sucessor, teve que dar um retrocesso, assim, alguns cortes em algumas coisas, principalmente na câmera. Ela também possui a abertura f1.9, que entra bastante luz, assim, ó. Estou dando um tour por aqui. E ela não tem foco, né? Ela se sai meio ruim na luz. Olha só como que ela se sai. Aqui eu fico bem escuro, né? Em algumas partes, mas no geral, essa câmera aqui, ela, como tem uma abertura f1.9, consegue um bom resultado, né? Só que, como eu disse também, ela não tem foco na tela, então nem adianta você tocar aqui. Enfim, é uma câmera simples aí, só que até que tem alguns ajustes bem legais. Você também pode estar usando a estabilização digital, né? Aquela estabilização de software, obviamente não tem. Estabilização ótica, direto na lente. Você também pode estar filmando, assim como eu, utilizando o flash frontal ativado, só que daí sua cara vai estourar tudo, né? É útil em alguns casos, né? Espera aí, a gente está abrindo aqui. Aí. Vamos estar saindo aqui fora um pouco, né? Enfim, você também pode estar colocando em HD. 1280x720. Olha só, aqui ela se perde de vez, cara. De vez mesmo. Estava até comparando com a câmera do Galaxy S8, né? Que eu tenho aí o S8 Plus. E consegue se sair bem melhor. Resumindo, vamos entrar aqui para dentro de novo. Essa câmera, ela é bem fraca durante a noite. De dia consegue sim, vídeos satisfatórios, né? Ainda que temos essa luz aqui. E dá para perceber aqui, que eu estou gravando, que tem bastante, bastante ruídos mesmo. Olha só. Daqueles granuladinhos. Isso pode desagradar algumas pessoas. Mas, uma coisa que me chamou bastante atenção, foi o microfone. O microfone do Galaxy J6, realmente achei ele muito bom. Vocês estão ouvindo a qualidade de áudio. Eu não estou usando nenhum outro aparelho externo, nenhum microfone externo. Não, é o áudio direto dele. E o microfone da Samsung, realmente é muito bom. Melhor do que muitos da Motorola aí, né? E, enfim. Esse foi o teste. Eu espero que tenham gostado desse vídeo aí. Avalia, deixa um comentário, já sabe, né? Então, é isso. Esse vídeo vai direto para o ar. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!